Oi gente, aqui é a enfermeira Denise e a pergunta de hoje é Posso tomar banho de mar, lago, piscina durante a gestação? Depende muito, depende de vários fatores. Para o mar, o maior problema do banho de mar, um é a poluição, dois é o impacto, o impacto das ondas. Dependendo da praia que você vá, tem ondas muito fortes. A gente orienta a pessoa, a mãe, a gestante, a só ter a água até a altura das coxas. E na altura das coxas você ainda não passou da área de arrebentação das ondas, então você vai ter o problema do impacto. Lago, problema do lago, poluição. Problema da piscina, você não sabe se é uma piscina tratada ou não. Se você tiver certeza de que é uma piscina bem tratada, pode tomar banho de piscina sem problema, inclusive eu falei da hidroginástica dentro da piscina, que faz super bem para a gestante, que é uma das maneiras de você ter o exercício e não ter o impacto. Então pode? Pode. Os outros eu contraindico.